Iniciamos nesse momento Mais um programa Unzer e Família Aqui na Vale TV Sobre a nossa história, a nossa cultura Teuto Gaúcha, Teuto Brasileira Temos a alegria de ter conosco Hoje, na nossa querida Cidade Nova Petrópolis Nossos amigos Nestor Grins E Ari Hillebrand Que estão aqui representando a Associação Dos Descendentes de Imigrantes Da Boêmia em Nova Petrópolis É sobre essa história que eles Vêm falar, sobre os imigrantes Boêmios, sobre a República Tcheca, sobre a Associação Dos Descendentes, toda essa História que os une E que também um pouco nos une Então, meus caros Ari Se eu pudesse destacar primeiro Sobre a própria Boêmia Porque é uma região que troca Trocou em vários períodos, nacionalidade Tudo mais Contextualizar-se pra nós Sobre os boêmios Pra que a gente possa falar Da imigração boêmia pra cá Muito bem Eu começarei pelo seguinte Nova Petrópolis É um município interessante Tem uma característica bem interessante Tem três áreas De povoamento bem distintas Tem a área de Pinhal Alto Santo Inês Aquela região toda Que ligaria com Picada Café Que se separou de Nova Petrópolis É uma imigração tipicamente Do sul-oeste da Alemanha Na região do Hunsrik Tem seus costumes Sua pronúncia Sua maneira de ser típica Já tem a outra região Linha Olinda Que depois pega todo o Vale do Caí Vai até Rachuelo Essa região foi povoada por pomeranos Da pomerânia que hoje pertence à Rússia Polônia Aquela região E tem a outra região Outra parte Que é a linha Pirala, linha Brasília, linha Naripe, linha Ávila Essa região que não desliga Gramado É povoada por boêmios Predominantemente Por boêmios Aí é que nós nos encaixamos Somos dessa região E ali como é que Como é que nós Surgiu a história O interesse por essa questão O nosso Nós na infância A gente ouvia falar os pais Eles liam muito Falava da boêmia Falava de alguma coisa Mas nunca a gente se ligou muito O que que era isso Então Para todos os efeitos Nós éramos alemães Acontece que Depois de um certo ponto De um certo tempo Se descobriu na casa do meu avô Três baús Três baús E a família do Bihilbran e Adeli Começaram a ver o que que tinha lá dentro E era carta Eram cartas Tem mais de mil e quinhentos documentos Entre passaporte Autorizações Cartas Desde que falam Desde o tempo da guerra de Napoleão Até a expulsão dos tchecos Da República Tcheca Depois de 1946 Nessas cartas Nós temos essa história toda E muitos outros documentos Estão folheando aquilo ali E que o Bihil e a Adeli Passaram a organizar isso Em arquivos bem estruturados Hoje aquilo está bem organizado E fica para a posteridade E surgiu a ideia Pô, nós somos boêmios Nós não somos alemães Nós somos do Império Austríaco Os boêmios vieram do Império Austríaco Que a boêmia É a região que atualmente É a República Tcheca A República Tcheca A boêmia morava em Silésia São três Formam a República Tcheca E nós viemos Dali da boêmia O passaporte O passaporte nosso É a autorização de Franz Josef Sim Franz Josef, imperador da Austrunga E rei da boêmia Isso Né? Tá? Então isso é muito interessante Depois eu vou falar Por que que os boêmios vieram para cá Então, né? Tá? Então Essa descoberta foi bem interessante Aí Com isso Surgiu o interesse De estudar Estudar mais de perto E em Linha Imperial Se fundou Um grupo de danças folclóricas Na Linha Imperial A Délia era coordenadora Disso ali E deram o nome de Bemerland Tanskrupp Grupo de danças Terra da Boêmia Né? E aí Surgiu o interesse Do pessoal também Saber mais da Boêmia Né? Começou-se a estudar Isso foi em 1987 E já em 89 Esse grupo foi Se apresentar Na República Tcheca Em Reichenberg Que é Libretz Né? 89 E assim surgiu Aquele primeiro interesse De como Comissão Estudar Foi o início O início Isso é um lado Outro lado Muito importante Em 1905 Apareceu em Nova Petrópolis Na prefeitura Uns cidadãos De Porto Alegre É Que eram da Associação Tcheca Brasileira Eles souberam Que em Nova Petrópolis Tinha descendentes De Imigração originária Da Boêmia E aí entraram em contato Com a prefeitura Para contatar conosco Foi convocado Em uma reunião Anos depois Em 2008 Se formou Uma Irmandade Na Nova Petrópolis Com Gablon Andanais Irmandade Conosco Em cima disso Surgiu a ideia De fazer associação Onde O Néstor Foi o primeiro presidente Isso em 2008 Agora nós temos Temos 15 anos De associação Já, né? Então essa é uma história Do nosso reencontro Com Com a origem E qual era o interesse Dessa associação? Interesse justamente De Qual era o interesse Que nós tínhamos? Primeiro saber O que é o estado da Boêmia Recuperar a nossa história E Saber Quem sabe Visitar aquela região Né? Visitar Os lugares de origem Que mais tarde Tudo isso já se realizou, né? Então Essa foi A forma De nós Reencontrarmos Com a Boêmia Mas agora Descuta mais A Boêmia Como é que tem os alemães Na Boêmia Na República Tcheca Que é uma república Que é um país De origem eslava Acontece que no ano Mil e cem Ano mil e cem Quer dizer Há mil anos atrás As autoridades As autoridades da Boêmia Convidaram 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 Alemães Para povoar A região norte Mais acidentada Da Boêmia A região norte Onde tinha Muitas minas Né? Inclusive Minas De De diversas naturezas Né? Era rico Né? E ali Alemães Emigraram Para lá Nós somos Descendentes Desse pessoal Aí se formou Toda uma Uma grande Faixa Da Da República Da Boêmia Da República Tcheca Que é Sobretudo Na periferia Leste Oeste e norte E leste também Né? Povoada por Alemães Na região das montanhas Na região das montanhas Na colônia Uma parte É os Iserkebirge Os Iserkebirge Que é Iserske Hore Tcheco Korkonosche E foi até Os Orlitske Hore E na parte Do sul Também Mais Montanhoso Na divisa Com a Áustria Um pouco E com A Alemanha E dali Também Saiu Imigração Na região De Rio Negrinho De São Bento Do sul E na parte Central Mais nas Plinícies Ali moravam Os Tchecos Mesmo Os Eslavos Então como Ari disse Os Reis Tchecos Eles queriam Povoar Essa região Ao redor Que não Estava Povoada Daí eles Convidaram Esses Povos Germânicos Para vir Estabelecer Ali E o que Aconteceu Em seguida Em 1310 A República Tcheca Foi incorporada No Sacro Império Romano Germânico E a partir Dali A língua Alemã Passou A fazer Parte Importante Em toda Em toda A Tcheca Toda Boêmia Toda A região Tanto assim Que as cidades Todas Têm nomes Alemães Isso foi Até 1808 Em 1808 Depois das Guerras Napoleônicas E houve A guerra Do Monte Branco Aí Houve uma Revolução Religiosa O que Aconteceu A Áustria Venceu E passou A Anexar A Boêmia Definitivamente Ao Império Austro-Húngaro Certo Então Nós No tempo Da nossa Da imigração Que os Boêmia Nosso ano passado De ver De lá Foi na década De 1870 Nós Pertencíamos Ao Império Austríaco Nós éramos Austríacos E aí Essa imigração Da Boêmia Ela aconteceu Depois da Unificação Alemã Em 1871 Após isso Começou então A imigração Boêmia Boêmia Austríaca Eles vieram Também Por dificuldades Econômicas Por causa De guerras Eu me lembro Minha bisavó Falava Para a mãe Que eles Não tinham Mais Terra Que chega Para plantar Eles tinham Que trabalhar Em fábricas Porque aquela Região Era rica Em cristais Fábricas De cristais Inclusive Antes da Segunda Guerra Mundial Era uma região Bem rica Na parte De cristais E tudo E até O próprio Trabalho Com os cristais Reduzia muito A expectativa De vida Porque aquele Pó Que eles iam Aos poucos Entrava no pulmão E depois Dava tuberculose Outras Coisas O interessante Uma coisa O seguinte Que essa População Da Boêmia A Boêmia Era a parte Mais industrializada Do império austríaco E eram Os boêmios As crianças Eram plenamente Alfabetizadas E depois Faziam algum curso técnico Então todos Têm algum tipo De profissão Mais profissão De lepidador De Marceneiro De marceneiro Toda 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 Então Era um povo Que culturalmente Ele tinha um desenvolvimento Bastante grande Tu vê pelas assinaturas Nos anos passados Tinha assinaturas Muito melhor Que qualquer O nosso Era uma assinatura Perfeita Você vê a assinatura De atas É um capricho Eles realmente sabiam Fazer bem Agora uma das coisas Por que que eles vieram Para cá Uma coisa Citação econômica Não era das melhores Mas não eram Piseráveis Eles eram Ravos Tinha uma vida Razoável E culturalmente Bem formada Mas tem a questão Primeiro Guerras napoleônicas Nossas cartas Dizem Nosso tio Morreu Dois Três Quatro Aí Vem a guerra Da Áustria Contra Prússia Prússia Contra Áustria Em 1866 Isto Magou Demais O nosso Antepassado Hillibrand Ele disse Ele foi para a guerra E voltou Porque ele ficou doente Graças a Deus Ele disse Foi para andar para casa Mas extremamente magoado Com essa situação E foi um dos motivos principais Vamos embora daqui Mais guerra Chega de guerra Brigar contra irmãos O que é isso? Então É uma situação Agora Por que vieram para o Brasil? Para o Brasil Podia ter ido para os Estados Unidos De outro lugar Acontece o seguinte Que A colonização alemã Dos povos germânicos Começou em 1924 E era Era mais do império Do império Alemão Prússia E etc Lá por volta Da década de 1860 A Prússia Interrompeu Essa autorização Para emigrar O edito de Heid E O que aconteceu aqui? O Brasil precisava mais Quem era o imperador? Dom Pedro II Quem era Dom Pedro II? Primo de Franz Josef Primo direto De Franz Josef A mãe A mãe de Dom Pedro I É o de Dom Pedro II É Exato E o pai de Franz Josef São irmãos Ele é primo E Dom Pedro II De Itália Era casado com Maria Tereza Então Maria Tereza Uma princesa italiana O problema Que império austríaco Abrangia todo o norte Da Itália também O Alto Aditi O Trieste O Tirol do Sul O Tirol do Sul E aí veio O convite Foi mandado lá A gente Para fazer esse convite Aos boêmios E aos italianos E a partir da década De 1870 Vieram Começar a vir os boêmios Italianos Do Império Austríaco E vocês têm dados Por exemplo Onde os boêmios Se estabeleceram No Rio Grande do Sul Ou vocês pesquisam Mais Nova Petrópole Não, tem mais Tem mais lugares Mas nós pesquisamos Mais Nova Petrópole Mas por exemplo A região de Venancio Aires Ali do Vale do Sampaio Santa Emília Santa Terezinha Ali tem também Acho que Santa Clara do Sul É, acho que Santa Clara do Sul Também naquela região Que a gente sabe aqui E depois o que a gente sabe Lá na Em Santa Catarina Com a divisa no Paraná Rio Negrinho São Bento do Sul Aquela região Mas eles vieram antes Mas eles vieram da Boêmia do Sul Fica mais na divisa Com a Alemanha Então lá hoje Eles não têm mais tantas vilas No norte ainda tem mais Donde vieram os nossos antepassados Em que momento que vocês Conhecendo essa história Valorizando ela Senão vocês não estariam Todos esses anos À frente de tantos trabalhos A ideia de formar uma associação De fundar uma associação É, que nem o Ari falou Então foi um trabalho ali Que começou lá atrás Com o Bemerland Mas foi assim Não foi formalizado Uma associação A associação tinha Eles tinham esse conhecimento E depois em 2008 O Bemerland foi novamente Aliás, antes com a assinatura Da Irmandade Com o Iablo O Nesnat Nissou Aí veio o grupo Nissanka De lá Num festival do folclore E depois em 2008 O grupo Bemerland foi pra lá Eu fui junto Fui eu Antônio Tilly falecido Era o nosso secretário E aí, depois dessa volta Que a gente sentou Um pedido de verbo Um pedido de verbo Que eles já nos cobram Pô, dia primeiro Ou último dia Eu vou relatar um pouco Então ele relata Mais ou menos o trabalho Tudo que eles nos já deram Recursos e... Porque o objetivo da associação Assim, em parte É recuperar Preservar É celebrar Toda essa herança cultural Essa história E essa herança cultural Que nós temos da parte Da nossa... E recuperar a nossa identidade De boêmios, né Então isso tudo Se faz nas associações A gente faz reuniões mensais Praticamente, né Lá não Temos uma sede própria Lá junto ao museu Do Hillebrand, né E a gente solicita recursos Todos os anos Do governo tcheco E eles até reclamam Se a gente não manda, né Então um dos primeiros recursos A gente fez esse folheto Esse... Esse librinho aqui É sobre os boêmios Em Nova Petrópolis É um resumo da história Tem muita informação interessante aqui Isso foi em 2013 Tá Aí em 2015 Descobrimos lá nos arquivos Um... Uma receita As práticas da culinária Da boêmia A gente fez a tradução Do tcheco Para o português E se editou Esse livrinho Que... Cultura, cultura De um povo A culinária É uma coisa importante E justamente isso aqui É um livreto Editado em Gablens Gablens Nossa... Nossa cidadã-irmã E eram as receitas Em Boga Naquela época Editadas lá Então isso foi 2015 2018 Cresceu Pro auxílio Do governo tcheco Fizemos a História De família Aí temos Fotos, né E listas Uma porção interessante De famílias Nossa proposta Era 50 famílias 50 famílias Mas conseguimos 32 Por enquanto 32 famílias Participaram É uma história Que fica Então Que a gente Conseguiu resgatar Foi Porque nós Primeiro Identificamos Os sobrenomes Os sobrenomes Das Famílias Boêmias A gente achou 220 famílias Famílias De origem Que vieram Para lá E a partir Dos sobrenomes Que muitos Não existem mais lá Mas a gente Foi identificando As famílias Entrando em contato Se você Interessa Participar No livro Assim Tá E aí Imagina Quem participou Teve a sua história Preservada A história Exatamente A história Da família Preservada Muitos daqui Que vocês tem Dos próprios Imigrantes Antônio Maria Faix Que aliás Foi o Primeiro diretor Lá da cooperativa Sim Da cooperativa Desparca Que era boêmio Também Como é que é Luciane Nadnissou Wiesenthal Antigamente Nós fomos visitar Em 2012 Nós passamos lá Em 2019 Acho que nós Passamos de novo Lá Nós fizemos Uma instrução Para lá A volta das origens Nós da associação Organizamos Eu fiquei incumbido Como Eu tenho uma A gente tem Uma ligação Com a Turpragensis Daí a gente fez isso Mas foi muito legal Nós fomos visitar Aquela região Donde é que eles vieram Liberitz Que era Reichenberg Depois Plotendorf Donde é que vieram Os Obitz Schripska Greipz Donde é que vieram Os Krauspenar Tanval Tchumburg Onde é que vieram Os Václavik E assim por diante Isso foi em 2019 Fizemos essa viagem Volta às origens E depois Acho que é importante Para as pessoas Que nos acompanham Também conhecer Vocês também recebem Além de muitos tchecos Na condição hoje De folcloristas Pesquisadores Também políticos Representantes hoje Do país Que vem Que visitam Que passam Por Nova Petrópolis Sim Sim Nós tivemos A visita Do ministro Da educação Que foi assim Muito Um pouco hilário Porque nós Tentando Nos comunicar Com ele Em tcheco Estava meio difícil E daqui a pouco Ele começa a falar Alemão Conosco A esposa dele É austríaca Daí ele disse Que a esposa Queria aprender A falar tcheco E ele só falava Alemão Com ela E aí Depois vieram Três senadores Além de outras visitas Que eu não me recordo agora Mas assim Uma Importante Foram três Três senadores Uma era vice-presidente Do senado Um era o Thomas Grulich O Thomas Grulich Estava bastante Por dentro Da nossa Da nossa relação Com a república tcheca Foi muito interessante Essa visita Muito bom Muito interessante Inclusive Eu já fiz várias visitas A república tcheca Umas seis vezes O Vídeo A Adélia Também já estiveram Em Dobrúzko Em torno de 26 Países Se reúnem Estudantes Que vêm Para estudar tcheca Eu estive lá Também um mês Então é interessante Além de excursões Que eu ajudei a fazer Que a gente passou Na república tcheca E hoje também Eu tenho o memorial Que foi inaugurado Exatamente O memorial também Isso Lá no Moinho Rio 2020 Também com o auxílio Da república tcheca Foi feito o memorial lá E aí A família lá Resolveu De transformar Todo aquele Sítio ali Num ponto turístico Que está bombando Está espetacular Inclusive com os sobrenomes Sim Lá tem a relação Dos sobrenomes Daquele memorial Justamente Ficou muito legal Está muito bonito Aquele ponto de atração E eu até agora Teve Foi ontem Teve a primeira professora De tcheca Ela veio nos visitar Daí eu fui fazer Uma visita com ela E meus caros Uma outra questão Que acho que é Importante também destacar De atividades Que vocês planejam Vocês estão sempre envolvidos Ao folclore E a representação Através dos livros O que vocês Têm planejados Dentro da Associação Na realidade O nosso movimento Hoje em dia Tem dois grupos Folclóricos Que são tipicamente Focados No folclore boêmico É o Son and Shine Da linha Brasil E o Bemberland Da linha Imperial Tem Coral Da linha Imperial Também Basicamente está Nessa Nessa identidade E tem o museu O museu Alberto Hillebrand Que justamente Toda essa documentação As informações Que se encontram Naqueles baús Estão ali no museu E muito mais informações E aberta visitação pública Tem o roteiro dos alemães do sul Que na realidade É o roteiro dos boêmios Mas para não ficar Então foi colocado Alemães do sul Mas claro São germânicos tudo Mas é o roteiro dos alemães do sul Que é visitação Normal também Onde se inclui O moinho O rio Librand E todo aquele Todo aquele Ponto que agora está Bem reformado Bem atualizado Bem Bem moderno Que mais Nós temos também Por exemplo Com as aulas de tcheco Por exemplo Que nem agora Foi um casal de jovens A Morgana com o namorado dela Eles foram fazer o curso Não mais em Dubrushka Lá não tem mais Então eles foram para Podiebrad Pertinho de Praga Então como nós temos aulas de tcheco Então quem faz tcheco Pode participar desse curso Então naquele curso Você estuda tcheco Você faz Você conhece um pouco Dos costumes tchecos Muitos dos costumes Que eles têm lá Em termos de alimentação Nós temos aqui também Muitas coisas parecidas Porque eu como O meu tata O avô Johan Grins Veio como prussiano No lado da minha mãe Os Krauspner Eles vieram então De Kraib De Schripska E eles moravam Um pouquinho mais longe Até o dialeto deles Era diferente do nosso Então a gente sempre brincava Porque o avô falava Algumas coisas E nós assim Não é caçoava Mas brincava Do jeito diferente De ele falar Porque nós estávamos Acostumados com o Huntsley Que era um dialeto boêmio Esse dialeto boêmio Era diferente Era diferente Mas muito bonito Uma pena que se perdeu isso Meus caros Pena que o tempo já Já se foi Pois é Nós tínhamos mais uma hora Para fazer Em breve Nós vamos Eu vou pedir para vocês voltarem Porque realmente Pelo que vocês conhecem Por essa linda história Que une E que Então assim Obrigado por estarem aqui Por divulgarem Junto com a Luciane Junto com tantos Essa história Nós agradecemos Então a oportunidade De poder Vamos falar No teu programa Felipe Isso para nós Para nós é muito importante Porque a gente faz um trabalho Já há 15 anos E inclusive Nós já tínhamos falado Na Rádio Imperial Quando você esteve lá Que nós vamos ter Esse encontro No final do ano Então Quem sabe Vamos estar juntos Nós estamos Bastante aterefados Pois é Não Realmente é uma oportunidade Interessante De a gente divulgar Um pouco mais E motivar Motivar mais pessoas A pesquisar um pouco Sua história Afinal Quem sou eu Eu que estou ali Como é que tem Esses costumes Essas coisas são naturais Etc Muitas Aí você começa a estudar Pô Mas ontem passado Trouxeram a Nano Bohemia Tem tudo isso aqui Eu tenho Inclusive uma fotografia De um programa De inauguração De uma escola Em Freeland Que eu tirei a fotografia Lá no museu E É o programa Da inauguração De escola Impressionante Lá aparece A banda de música Aparece coro Aparece cooperativa Aparece Baile Aparecem Todas essas coisas Que nos foram melhor Tiro de Aqueles tiros De rojões Para a festa Tudo que a gente tem aqui Tudo que a gente tem aqui Está no programa da festa Lá Quer dizer O que nós vivemos aqui Nós trouxemos Está no nosso sangue Isso ali Então muito interessante Valeu Obrigado também Como eu disse Ari, Nestor E também A todas as pessoas Que nos acompanham aqui No Unisre Família Continuem nos acompanhando Nos próximos episódios Sempre aí Preservando Raízes História Moldando aí Os próximos passos Que vamos dar Moldando aí